E não é só a dengue. Motivo de preocupação, a chikungunha e o vírus da zika também deixam as autoridades em alerta. Em Teoflotone, a Prefeitura realizou na Praça Tiradentes uma programação como forma de alerta às pessoas para enfrentar o avanço das arboviroses. A ação preventiva teve blitz na Avenida Getúlio Vargas. Motoristas receberam informações de como evitar o pernilongo que transmite dengue, zika vírus e chikungunha. O painel mostra que os casos notificados de dengue e chikungunha quase empatam. Nilza diz que esse equilíbrio entre notificações na cidade é preocupante. Fizemos essa análise desses dados e pudemos perceber que em 2017 tivemos um grande número de chikungunha, que é o que reflete agora em 2023. A chikungunha veio superando os casos de dengue. Além de combater o mosquito da dengue, agentes de saúde aproveitaram para vacinar pessoas contra gripe e covid. Teve gente que aproveitou a folga na rotina de trabalho para se proteger da doença. Fanny saiu para fazer caminhada e aproveitou para se vacinar. Tudo na porta de casa, não precisa andar, saí para tomar o sol e achei tudo em mão. Miguez diz ser importante monitorar a saúde o tempo todo, por isso aproveitou o atendimento dos agentes na praça. Sem dúvida, o acompanhamento da saúde da gente é sempre importante em qualquer circunstância, independente da atividade que a gente exerce. E aproveitar esses serviços que são oferecidos gratuitamente à comunidade. De acordo com os especialistas, o primeiro surto de chikungunha em teoflotone aconteceu há seis anos. Desde então, eles acompanham a evolução tanto do mosquito quanto nos efeitos das pessoas. E observaram que, principalmente em quem tem aproximadamente mais de 30 anos, os efeitos da chikungunha são mais prolongados, principalmente das dores articulares. Há diferença que com a dengue, no oitavo e décimo dia, esses sintomas desaparecem. E a questão da chikungunha, esses sintomas continuam por meses ou até anos, variando também em relação à questão da idade, porque a criança e os jovens, esses sintomas não são tão agressivos quanto para as pessoas acima dos 30 anos. O painel mostra que 140 mil visitas domiciliares foram realizadas em teoflotone. Isso equivale quase à população da cidade. Nilza diz que as pessoas precisam prestar mais atenção nas mudanças de comportamento do mosquito e o meio ambiente. E a gravidade dos sintomas aumentaram, o número de pessoas acometidas aumentaram, como houve uma cresce nessa diferenciação do mosquito, sendo o mesmo a Aedes para os casos de chikungunha. Obrigada. 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 Obrigado.